Fala pessoal, eu sou o Alexandre Gameiro do canal Figuras de Ação e Companhia, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje a gente vai estar trazendo o review de duas figuras da coleção Star Wars, figuras de 3.75 polegadas, que são em torno de 11 e 10 centímetros, figuras produzidas pela Hasbro, da coleção do Star Wars da terceira trilogia, isso mesmo, e aqui temos dois personagens, temos a Rey e a guarda de elite pretoriana, vamos estar abrindo aqui para a gente estar vendo como que é essas figuras aqui, o que veio de armas e acessórios e também as articulações, então vamos lá, se você é novo aqui no canal, pessoal, se inscreva, venha fazer parte aí do colecionismo, do entretenimento, tá pessoal? A gente fala muito sobre coleções, HQs, action figures e tudo que envolve o mundo, né, que a gente gosta aí da imaginação, do entretenimento em si, temos vídeos com passeios, eventos nerds e tudo mais. Muito bem, a gente acabou de tirar aqui da caixinha, né, já tenho uma ideia das figuras da Rey e o guarda pretoriano e do que veio junto aqui. Olha galera, vou admitir uma coisa para vocês, tá? Eu sou colecionador de action figures há muito tempo, mas eu não me interessava muito por essas figuras pequenas, né, de 3.75 polegadas e como eu adquiri um setzinho da cantina lá na CCXP, vou até deixar no card final desse vídeo para vocês darem uma olhadinha, eu me encantei, me apaixonei, então eu estou procurando agora, estou começando a fazer essa coleção, além de ser os valores acessíveis, né, não chegam a doer no bolso, acaba enfeitando bastante aí a nossa coleção. Então são figuras lindas aí, com bastante detalhes, né, enfim, figuras lindas que eu estou muito apaixonado. Então aqui a gente está vendo a Rey, tem articulação no pescoço, articulação nos ombros, né, e as perninhas, vamos ver. Ah, as pernas não se movimentam, pessoal, ela não tem articulação nas pernas, ok? Então essa é a Rey, beleza, vamos tirar agora do blasterzinho aqui o guarda pretoriano. Olha que figura muito legal, muito bem produzida também. Dá a impressão que eles estão de saia, né, uma espécie de saiote, ou voltado para alguma coisa mais oriental, como um kimono de samurai, né, que tinha aquelas calças largas, de articulação. Então, temos aqui a cabeça, os ombros, e as pernas, o dele se move, então ele senta, tá, galera? Olha que legal. Só a Rey que não tem essa movimentação, a gente já vai pegar ela de novo para estar confirmando, ok? Vamos ver, realmente a Rey não tem essa... Ah, pessoal, tem sim, olha eu falando besteira aqui, é que tá bem duro devido ao vestido dela aqui, ó. Mas a Rey senta também, até achei estranho. Olha eu cometendo uma gafe, hein? Então ela tem também essa movimentação aqui, da virilha das pernas, hein? Vamos ver as armas. As armas da Rey, o sabre de luz azul, muito bem feitinho também, muito bonitinho. Vamos ver se o Zoom consegue pegar para vocês verem. Isso! O sabre de luz. Veio o bastão, né, que ela usa. Veio o cajado, olha que lindo. Detalhe aí para a alça, né, que ela carrega ele. Veio também um blaster. Vamos tentar tirar aqui. Tá preso com o durex. Você, meu amigo, minha amiga que tá vendo esse vídeo, você coleciona também? Gosta dessas figuras do Star Wars? Que elas são super tradicionais, né? Essas figuras é, na verdade, o colecionismo de action figures começou por as figuras de Star Wars, na década de 78, 79. Quando começaram a serem lançadas por causa do filme. É graças aos Star Wars que nós temos todo esse universo aí do colecionismo, principalmente de action figures. Aqui temos a arma do Pretoriano, né, que se divide em dois. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Zoom aqui. Olha que legal, para ver os detalhes. E elas se juntam, se tornando uma arma só. Olha que legal. Parece metal, tudo, mas é tudo plástico, tá, pessoal? Tudo pintadinho, com o maior carinho. E temos aqui a arma especial, né? Aqui é um... Uma espécie de mochila que a gente coloca nas costas da figura. Vamos pegar aqui na caixinha, que eu acho que na caixinha mostra a Rey com a arma aqui montada. Legal, né, pessoal? Realmente, figuras que vale a pena ter na coleção. E pelo preço, que não chega a doer no orçamento, acaba deixando nós colecionadores felizes. Certo? Bom, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Quem não é inscrito aí no canal, se inscreva. Vem fazer parte aí do colecionismo, do entretenimento. E não se esqueça de dar aquele joinha para ajudar o canal. Ok? Fico por aqui, então. Um forte abraço a todos. Que a força esteja com vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau.